Quando está pintando a Desportiva Ferroviária, com um, Jorce, dois, China, três, Alves, quatro, Joãozinho, Meaduza, Dedé, Morelato, cinco, Andrade, dez, Edson, número oito, Gerson, sete, Washington, nove, Welder, número onze. A Desportiva que joga, podendo até perder por um gol. Vai pintando a equipe do comercial. Comercial do treinador Marcos Magalhães, com um, Flávio, dois, Almir, três, Rô, quatro, Jaime, Meaduza, Juarez, Marcão, cinco, Camilo, oito, Edivaldo, número dez, Lepul, número sete, Rogério, nove, Cleio, número onze. Comercial que precisa fazer dois gols na Desportiva para ficar com o título de noventa e dois. E a arbitragem do jogo, Paulo César Gomes, bandeira vermelha, Flávio Pizal, bandeira amarela, Cláudio Guiansky. Está aí a resposta do público do Espírito Santo. Quando tem bom espetáculo, o torcedor vem. Está aí a resposta. Maravilhoso o público aqui no estádio, Engenheiro Araripi. Autoriza Paulo César Gomes e começa a final do Capixabão de noventa e dois. Prendeu ali o Gerson, ninguém apareceu. Tocou, China está ao lateral, na grande área, pode pintar o primeiro toque, o Washington. Gol! Desportiva! O Washington! A jogada do China e o cruzamento. E o Washington! A marca do atleiro. Está aí o comercial. O Alves dá um chutão. Jorsey, tocou para fora no desentendimento do Alves com Jorsey. Sai tocando bola desportiva, Gerson faz o cruzamento. O Washington na grande área, ainda por cima o Helder. Gol! Gol! Desportiva! O Washington fez o cruzamento. O Helder completou. Fazendo o segundo da Desportiva Ferroviária. Aos 34 e 40 neste primeiro tempo. Está aí o centroavante. Aí o Ponta Clei. Mandou rasteiro. Ainda Rogério limpou. Pode fazer, meteu. Passa perto, passa perto, numa pressão do comercial. Ainda o Washington, passou o Edson. Está lá o Edson, tocou. Vai levando o Washington, quem sabe. Meteu. Foi para fora, foi para fora no chute do Washington. Edivaldo. Está o Clei, Camilo. Está aí, bateu o Clei. Outra vez, bateu o Marcão para fora. O Marcão tocou por cima e perigou, perigou. Rogério. Apareceu o China. Já meteu para o Helder. Tem condições o Helder. Dois contra um. O Washington está aqui para o lado esquerdo. Rolou o Washington, vai fazer. O Edson bateu. Gol. Desportiva. Edson. O Washington rolou, mostrou que não é fominha. E o Edson faz o terceiro. Aos 17 neste segundo tempo. Três, Desportiva, com a mão na taça. Zero para o comercial. Paulo César Gomes vai pedir a bola. Não, mas o juiz pediu. O público entra no gramado. Mas o Paulo César Gomes ainda não terminou o jogo. Tem que voltar todo mundo para fora do gramado. Vai levando aqui Edson Garcia. Claudinho pede no meio. Bolha lançada para o Washington. E termina o jogo nos pés do Washington. Desportiva Ferroviária Campeã Estadual de 1992. Desportiva Ferroviária Campeã Estadual de 1992. Desportiva Ferroviária Campeã Estadual de 2002. 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 Desportiva Ferroviária Campeã Estadual de 2002.